Música Só que é o pneu só, irmão? Isso Mas tá ligado que tem muito problema o seu carro, né? Quanto que dá geral? Geral eu faço desconto pra você, pô Tá o capu, tá sem capu aí, ó Vou ter que dar um jeito improvisado aqui Roda a porta aí Ah, fica barato pra você, mano Fica só 7.800 Tá zoando, né? Ué, não, pô Pô, mecânico Tá ocupado? Não, então só arruma a roda aí Só arruma a roda aí Só a roda, demorou, então Calma aí, irmão E, Eric Quanto que você cobra aqui? No motor? Quanto que dá, quanto que dá Quanto que dá A roda fica barata, você, 800 Manda aí 2017 Hoje eu ir rapidão Rapidão, que eu tô na ocorrência aí Você é o Zorro, tio? Tá na ocorrência? É, eu tô na ocorrência Tem como arrumar o motor Fazer o problema 2017, irmão, a conta O motor, o motor tá em promoção, mano Como é Natal, 1500 Qual que é a conta? 2017 Eita, eu tô de boa Valeu, irmão Vai lá, vai lá Explode o motor lá Fala, irmão Você precisou? É, meu amigo lá no Morro da C Vai tá precisando de reparo, pô Pode ir lá Vou lá, vou lá O cara me chamou aqui, mano Eu não sei se é lá Deixa eu ver, velho O cara me chamou, velho Vambora, vambora Já ganhei uma grana em 800 Calma, irmão Tem um cara pra atender aqui do outro lado Calma aí, tio Vou lá em Morro Matar um cara ali Me esperando, velho Tá doido, pô? Retardado Não freia não, cara Dois fuscão aí Deve tá passando a limpa aí Dois fuscão É, o cara tá aqui, ó Acho que deu ruim, hein Calma aí, calma aí, irmão Calma aí, irmão Sai da frente do carro aí, tio Deu ruim aqui, velho Deu ruim, velho Oi? Pode ser completo aí, por favor, meu amigo Completo, completo Com o amor Completo, aí Aproveitar a promoção de Natal Promoção de Natal, né Isso, não precisa de Natal Aê, boa, boa O cara quer completão aqui Motorzão Ô, caralho Olha aí, mano Os caras tudo armados aqui, velho Vou dar uma consertada no motor logo Vai dar, hein Vai ficar tranquilo Vai ficar barato É promoção de Natal Só terminar aqui Só o motor, só o motor Só o motor Só o motor? O resto não precisa Completo, velho O cara fala completo Quem é o dono do carro, é? Não, sou eu Completo? Só o motor, só o motor Só o motor? Promoção de Natal pra você 2,6, irmão Promoção de Natal Promoção de Natal Puta que pariu 2,6, mano Isso aqui é uma BMW, mano Cês tão ligado 2017 agora Mas é clonada, é clonada Poxa, galera É clonada É clonada Tá com tudo latareto clonado, porra Clonada É original Bom trabalho aí, mano Bem um trabalho neto Valeu Valeu, valeu Boa tarde Promoção de Natal pra vocês aí Bom Natal aí, irmão Opa Amigo aí Bom Natal pra vocês aí Bom Natal Bom Bom desconto aí Que eu dei pra vocês agora De boa Vambora Vambora pro próximo aí, velho Esse cara tá ganhando desconto bom aí, velho Sou mecânico não, pô Eu só tô com o carro do mecânico Que eu acabei de roubar Fala aí O que você quer Você quer Você quer consertar o pneu ali Consertar o pneu pra você aí, mano Consigo Calma aí Só um segundo Cobra quanto? Tá tendo promoção de Natal Promoção de Natal aí pra você aí, mano Quanto? Só a roda Novecentos Ah, porra Novecentos Deja que é Promoção, porra Tabeu que você assaltado ali, mano Aí é ruim, mano Tabeu que você assaltado É ruim, mano Se as paradas aqui fossem de graça Eu fazia que seria de graça Mas não dá, velho No mínimo que eu posso fazer Nessa roda aqui É oitocentos e quarenta e nove, velho Perdi dois milion reais, mano Tô duro Aí é foda, mano É foda Os caras tão roubando tudo Toda hora Até garimpeira aí, mano Mas foi mal aí, velho Se fosse mais baratinha Essa roda aqui Ela é muito grande, velho Aí é Oitocentos e quarenta e nove é o mínimo Bom trabalho pro senhor aí, mano Só ir devagarzinho Você consegue terminar aí Deixou o carro Ah, velho Natal não chegando ainda não Pra dar presente não, irmão No Natal a gente faz Um venho aí de graça aí Mas hoje não, tio Hoje o negócio é Promoção relâmpago aí Que Aquelas promoções Que sempre dá no Brasil Que É o dobro da promoção, mano Então Vamos pro próximo aí, tio Promoção Promoção de Natal Se tiver carro quebrado É promoção 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 Quem é esse Fuscão aí Que tá precisando de um reparo aí Promoção Sai de cima do carro Promoção de Natal Do Fuscão aí Quem é o dono do Fuscão aí Aí amigo Aí amigo Ninguém é dono do Fuscão, mano Deixa que é Ô amigo Ô amigo Que que é, irmão Que que é Aí Mas eu tô sabendo dizer aí Como eu consigo aí O emprego que ganha muito dinheiro O emprego que dá dinheiro, mano É Vira dono de banco Que que é carro quebrado Que é carro quebrado Que é carro quebrado Que é carro quebrado Ô amigo É porque você tá fazendo Identidade falsa aí, irmão Fazer identidade de verdade Verdade Não, mas tem que clicar ali na assinatura Só que eu não vou Qual é o botão que acontece Bota digital Bota digital, porra A vez do Tá escrito Tá escrito Ah, brigadão aí, amigo Valeu Valeu Bom trabalho E aí, mecânico Tá fazendo promoção de Natal aí também? Tem briga aí Ué Fácil Ô mecânico Faz uma função Ô mecânico Deixa a caixa aí, filho Tá botando Pegando a caixa aí Ô, foi mal aqui Ô, moleque Retardado É o Hulk É o Hulk Tá bem, tá bem Ô, de boa Ô, homem Dá a caixa Pô, pode roubar a minha caixa Ah, mecânico Tá a pé, mano Tá a pé Chamar mecânico Vambora Vambora Porra, até agora não apareceu outro, velho Vambora, cara É o outro Aê, chegou Ih, rapaz Viatura Viatura Vem cá, vem cá O cara tá com a mesma skin que a minha, mano Tu pode aguentar o que ali no meu carro Pô, três Vem cá, vem cá, vem cá Azul? Fusca? Calma aí Nossa, esse tá ferrado, mano O cara tá com a mesma skin que a minha, filha da mãe Tá com a mesma skin que a minha, filha da mãe Só pra cobrar mais Tá com o azul vermelho ali a minha Gente, quem é esse fuscão é seu? É, meio gostoso Belo fusco, belo fusco Ô, Rafa, você que eu levei ali no staff, né, velho Porra, tive que atender o brother aqui, irmão Para dar a próxima necessidade aí Você quer completar, irmão? Promoção de Natal hoje Não sei não Quem foi que era unidade dele, o policial lá O... O cabeça careca lá Cadê, mano? Quem é o dono desse carro aqui? Sou eu Então, mas Como é que vai querer? Vai querer completo? Calma aí Deixa eu chamar o cabeça careca Vê lá Fala Aí, tem como fazer essa moto aí, né? Tá na promoção hoje também, irmão De Natal O motinho tá na promoção O motor hoje tá baratinho É milzão, mano Tá quanto aí, mano? Essa promoção aí Milzão o motor, velho Vem cá, vem cá, vem cá Mil Beleza Pode fazer aí, então, velho É, mecânico A gente tá aí que o policial disse que ele quer apagar ali É completo? Ele vai apagar ali? Ele vai apagar completo? É De boa, de boa Só um segundo aí Deixa eu só jogar um pouquinho de água É completo 2017, valeu 2017, irmão A quanto? 2017, beleza Aê, deixa eu acertar aqui Completal, né? Completal Como é que o pessoal faz menos e mecânico Eu vou tomar um banho, não sou você Tomar um banho, não sou você? Eu já vencei legal, meu parceiro Trabalho, né, mano? Mas você tá fedendo mesmo, meu parceiro Cadê o cara que ia apagar, mano? Calma aí, hein, pô Tô tentando enviar, velho Que cara foi o merda, hein? Chama ele Já chama ele Calma aí, calma aí Eu vou acertar a parada de graça, não Ele falou que ia acertar, meu parceiro Valeu, irmão Calma, tô brigado aí Cadê o cara que ia apagar aqui, o policial? Que parada é essa aí, mano? O policial querendo passar o modo aqui Já acertou o carro, o cara acertou Deixa quieto O policial falou que ia apagar pro cara Ou sumiu, mano Então bora resolver isso aqui Calma aí, deixa eu chamar Detran É, ele carrega o carro, menino É, ele carrega o carro dele O policial foi atrás de que ajeitava o meu carro O cara ali Ajetou o carro E agora E ele não deu o dinheiro pro menino aqui pagar Vai ficar com a fome Aí, chegou ele Aí, chegaram, chegaram Calma aí Ah, tá, mano Pô, você quer ficar no calote aqui Vou terminar O menino aqui pode Que querem Vou terminar, vou terminar aqui Você queria ir Tia vazado Detran Eu tô falando que ia apagar aí O menino aqui quer me matar Ele falou que ia me matar aí Detran Matar Não dá nada Teve um bom vazado aqui Aquela furacada Tem, tem Tem, tem Tem, tem Tem, tem Tem, tem Era, meu Não Não Não, foi não Não foi que apagar Eu tô deixando E aí, como é que vai ficar aí? Você tá com o seu acertado Você tá com o dinheiro E aí, cadê o cara que falou que ia apagar, mano? Ele tá correndo lá Olha lá Ele tá pra tudo Eu não sei disso não, mano É promoção de natal hoje Ele dá um dinheiro aí, mano Dá um dinheiro aí Paga esse bicho, mano Menina, seu dinheiro é só pra Guaraná Tô querendo sobrar Eu quero os três rios na minha conta aí, mano Dá um jeito lá Senhor, senhores Senhor, vocês vão resolver aí? Eu pago pro mecânico aí, peraí, peraí Não, não, não Policial lá, mano Cadê o policial com o dinheiro? Calma aí, eu resolvo com o policial Calma lá, eu vou te dar um dinheiro Cadê o policial? Não, você é amigo dele? Cadê? Não, também tem ninguém, né Não, pode apagar Não, não, cadê? Vai lá, vamos lá, vamos lá Ó pra aí, ó pra aí, policial Policial, policial, na cá, na cá Cadê o dinheiro aqui? Vai consertar aqui, velho Não, não tem dinheiro não Então, bora resolver assim Eu pego o carro Olha lá, o policial lá É aquele lá Não sabe desse nada não Você sabia que era pra que era ali, era pra carro Não, não sabe nada não E aí, policial Cadê o dinheiro, policial? Deu conta aquela merda ali? Deu conta essa merda aqui? Deu conta essa merda aqui? Deu promoção de Natal, 3 mil Desce do carro, desce do carro Aí, 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 aí Eu não vou ficar no prejuízo não, hein Vou ficar no prejuízo não Passa sua conta aí, homem 2017 Só um minutinho aí que o policial vai conosco Deu quanto? Promoção de Natal, 3 mil, velho A vista Ué, desgrama em 3 mil Ué, mas você viu como é que tava aquele Fusca? Isso aí é salto, certo? Você viu como é que tava o Fusca? Então eu vou te dar 500 aqui na humildade 500 o caramba Eu quero o meu dinheiro, fi Quero 500 não Eu consertei pra caralho aquele carro lá, tio Ué, irmão, mas como? Tá muito caro, né? Não, não A gente baixa aí, baixa aí Dá um desconto Mas 500 não dá, não 500 não dá, não Vem cá, mecânico Vem cá, vem cá Então, irmão, o que você quer que eu faça aí? Porque o cara fugiu com o carro Mas aí já não é comigo, é com você, né? Só conserta Por que que é culpa minha? Ué, você falou que ia pagar Você falou, ó, conserta o carro ali Eu ouvi Meu Deus, mecânico Você falou Se você falasse que dá pra consertar Faz um preço aí, faz um preço, camarada aí Faz um preço, camarada Pra não ficar ruim pros dois, 1.900 1.900, tranquilo, vem cá Cê tá com o carro do mecânico aí? Me leva ali num caixa 24 horas ali Já resolveram, já? Já, já Vou ficar no prejuízo É o caralho que eu vou ficar no prejuízo Só vou pagar Porque eu vi que o cara deu fuga lá E eu prezo o trabalho de mecânico E até porque foi o senhor também, né? Que falou que é pra consertar Não, momento nenhum eu disse isso aí não Falou, senhor Conserta aquele Fusca ali, ó Eu vi Por isso que eu consertei Ah, então tá tranquilo Como que é o nome do senhor? O seu nome? Jeremias, senhor Jeremias, ah, entendi Ali, ó, tem um caixa ali, ó Tem um caixa aqui na loja Meu Deus, bota o cinto, senhor Tô tentando me matar pra não te pagar, velho Vamo ali É, vai, né? Se eu tiro suas armas e ganho mais dinheiro ainda, seu troço, vai Caralho, velho, que eu vou sair sem ganhar meu dinheiro, irmão Se eu não me pagar de um jeito ou de outro Ô, seu Jeremias, passa a conta do senhor aí Pega no papel pra ele Valeu, senhor Paguei aí Pega no papel pra ele Deu ainda Deu milzão ainda Pra nem saber Vai voltar a pé Eu não vou dar carona Vai voltar a pé, velho Só porque fez eu permanecer um tempo do caramba lá, velho Não, já tem um cara que eu já aceitei já Chorou, chorou Que eu não ia pagar Me deu quatro mil Olha as ideias Chorou pra não pagar os três E me deu quatro É um idiota Só pode, mano Ah, tá de sacanagem Chegou outro mecânico no meu lugar, né? E aí, mecânico Tá roubando o trabalho mesmo, hein, mecânico? Porra, tá difícil, hein O cara me chama Tu vai Chegou primeiro Na próxima vez eu vou rebocar seu carro Fica esperto aí, vai Deixa, na próxima vez eu pegar Eu não vou lá naquele lugar, não Tá muito longe Esse aqui até que eu posso ir Chama a mecânica aí Arruma aqui meu carro aqui, ó Arruma 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 aqui, ó Psiquiatra não, irmão Não chegou, você ia chegar Aí, irmão O negócio vai ficar mais barra Mais caro pra você, hein Você gosta de ter corpo perto aí, irmão Montou e farol, quanto que fica? Você gosta de ter corpo perto aí Não dá certo, não, velho Montou e farol aqui, quanto fica? Não sei, eu tenho que dar uma olhada ali Mas tem que sair com esse carro daí, tio Pra trás ali Pra trás Hã? Chega o carro pra trás ali, irmão Tem um corpo ali, velho Tem um corpo Ah Ah, pera aí, desculpa aí Os caras acham que eu sou um canibal, velho A parada fica barata Mas como tem BO por esse lado aqui Vai ficar um pouco mais caro, velho Abre o capu pra mim É, eu queria Criar o motor e o farol aqui só Demorou Só abre o motor aí pra nós aí Pra dar uma olhada O capu aí Então, você quer o capu e o motor? É, é só o capu e o motor, mano O capu e a luz também A gente tá com promoção de Natal, né? Então o senhor tá dando Vai ter uma promoçãozinha assim, esse Como o senhor Se o senhor for um despervilegiado Vai ficar só pro senhor mil e oitocentos Mil e oitocentos, os dois aí? Exatamente Ah, fechou, mano Passei teu ID, mano Demorou, dois mil e dezessete, mano Ia cobrar uns cinco pau Mas esse cara tá na olhada Quato? Mil e oitocentos É dois mil e dezessete Qual é o ID? Cortou a voz, mano? Dois mil e dezessete Dois mil e dezessete Dois mil e dezessete Tá pra você aí, mano? Alguém chamou Olha, um agradouzinho, um presente de Natal pra você aí, mano Muito obrigado, irmão Bom trabalho aí Isso é doido, irmão? Opa, fechou a mão, fechou a mão Qual que tá batendo no cara aí, mano? Tá maluco, velho? O cara é meu parceiro, tá tirando, é parceiro? Porra, eu tenho o porrado Mete nele, mano, vai tomar na cabeça, hein, mano Valeu, irmão Fala com tu aqui, papo reto Nossa base aqui, mano Nós vamos fazer uma festinha aí Um eventozinho da hora aí Vai ter festa aí, mano? Que hora vai ter festa aí? Mano, se pá, mais tarde Umas 8 horas da noite, por aí 7 horas, mano Pode crer, mano Vai dar uma passada aí Valeu É, nós estamos Vou ouvir assim, vou ouvir assim Tá esperando aí, mano Parece que tem cara de idiota Até tenho, mas não sou Eu vou voltar ali e botar gasolina Vou ficar sem gasolina no meio do caminho Tá, vamos pro próximo, hein Último Cadê o mecânico? Neto não? Fala, irmão, sou eu, sou eu mesmo Entrei, bora lá, conserta minha moto aí Bora lá, leva lá Oi, irmão, agora tô sem equipamento, velho Como é que eu vou consertar? Ué, bora lá pegar teu, tua, tua roupa Teu equipamento É estranho isso aí, mano, vocês aí, gente Relaxa, pô Ah, tá com medo do que, filho? Entra aqui no meu carro Sei lá, mano Não, tem um carro ali não, que Aquilo ali, aquilo ali é malandro Ó, eu acho que ele tá com bastante dinheiro na mão, hein Tá com medo? Eu também acho Dinheiro não tem, não, tio Dinheiro, eu sou pobre, mano Então, tem como ser roubado não, filho Já que não tem dinheiro, bora Ainda mais se tiver com nós Não tem como ser roubado mesmo, não, mano É, pô E quem é vocês, irmão? Só advogado Aí tamo da massa Aí, aí, aí Já um cara fala que é outro, não é Eles são da máfia Olha a roupa, é diferente Aí, 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 aí Aí, 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 ó Aí quebra, mano Aí quebra, cuidado Nossa, vai dar ruim isso aqui, velho Bora, bora Vai tomar tiro, doido Mano, não é eu mesmo, mano Deixa os caras ali, tio Não sei quem é tu Você até agora não falou quem é você, irmão Por que eu vou subir em cima de moto assim, mano? Eu sou advogado Você é advogado Como é que eu vou saber que você é advogado? Oxi, tô falando pra tudo Ué, você pode falar que você é o presidente, né Mas, então, eu sou o primeiro, mano Tá atropelado? Atropela de novo, você vê O cara não quer descer do carro ali, não Melhor descer, tio Isso cara é malandro Hum, foi mal Foi mal É um braço aqui que eu não... Não, vai lá, pilota lá Cara, deu um soco no cara sem querer, velho Ei, irmão Quer que te leva lá? Eu fiz essa Ferrari depois, fala contigo Ô, rapaz ali, vai, vai, vai Ô, meu louco É que o rapaz é o Zemanete Vai ficar aí, então Eu já falei com ele Vai pilotando Vai pilotando Vai pilotando, então Vai, vai na motocicleta, então Vai Se roubar a minha moto, eu vou caçar Entra aí, mochita O que que tu queria falar? Entra aí Eu vou passar a moto, tio Eu quero ir de moto Vambora, mano Ô, não, não, não Aí não, mano Aí vocês vão querer meter arma na cara aí Não, mano Deixa eu levar a moto pro cara pra consertar lá, tio Vai lá, vai lá Tá bom, tá bom Deixa eu levar a moto pro cara pra consertar, irmão Vocês estão ferrados, irmão Vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês agora, tio Eu conheço vocês Ô, vocês não estão entendendo nada, mano Eu caí da porra do servidor E quando você cai do servidor Dá esse problema, mano O cara já não sabe nem onde que eu tô, já Tá vendo? Olha lá O cara já não sabe nem onde que eu tô, já Já era Já perdeu a moto, já A polícia vem parar Eu já sei de quem é, mano Cara, cadê o cara, mano? Já era, tio Eu vou pegar essa moto pra mim, mano Perdeu a moto, tio Só perdeu a moto Nossa, a polícia na outra mão Tá, tá certinho essa polícia Vou vender essa moto aqui, velho Vou vender essa moto aqui, tio Tô vendendo moto, tô vendendo a moto, hein Se quiser comprar a moto aí, mano Se quiser comprar a moto Vou vender essa moto aqui, mano Pra o cara, tipo, ficar com ela aqui por enquanto, mano Gente, tem dois carros de polícia aqui, não é muito bom ficar por aqui, não Será que eu vendo a moto dos caras, velho? Ah, velho Se eu vender essa moto aqui, eu sou um cara muito procurado, velho Ah, eu tô vendendo uma motinha baratinha, se quiser, é nóis, hein Tô vendendo uma motinha aí, mano Tô vendendo uma moto baratinha aí, se quiser, é sua Mano, eu também tô vendendo um patatão full VIP aqui E tem um Golf também, full comp Então, essa motinha aqui, mano Se quiser Se quiser 50 mil, senhor Não, não posso vender não, pô Esse carro aqui não é meu não, pô Essa moto aqui não é minha não, do rapaz aqui, do lado aqui Vai lá, pega a farda lá, mano Bora lá, bora lá Os caras me acharam Puta que pariu, velho Os caras me acharam, mano Nossa, era aqueles caras ali mesmo, velho Nossa, era aqueles caras ali mesmo, velho Ah, ele me acha por causa do GPS da moto Nossa, agora que eu vim ali me tocar, velho Não dá pra pegar a moto, velho É por causa do GPS da moto Pode crir, pode crir, pode crir, velho Não vai dar muito certo isso aqui, não Nossa, eu sou muito burro, mano Olha onde que eu vim pra lá Eu não peguei o uniforme, não vai dar certo isso aqui Ah, o caramba, velho Mas sabe o que eu vou fazer com isso aqui Eu vou deixar essa moto lá na cara do caramba, tá ligado Que se dane, deixa o cara pegar lá ela depois, velho Fala desse cara, tá doido E aí, mano Na contra a mão aí, você é cego Vamos ver esse cara aí, mano Tá doido, na contra a mão assim, gente Tá ficando doido aí, carai Tem que ir lá pegar o uniforme, porra Ah, os caras estão na cola, mano Eles sabem onde tá a moto dela, eles foram isso Não vai dar pra fazer nada, não tem que ir lá consertar mesmo Bom, vou usar a parada do mecânico ali, velho Deixa a moto aqui, ó Vou deixar a moto ali Vou pegar ali o trampo e pegar o equipamento do mecânico Que tá aqui, não precisa nem de voltar lá, velho Acho que o mecânico deixa eu usar rapidão ali Bom, eu peguei ali com o mecânico do lado, velho Vou consertar aqui a moto dos caras Ah, ele ficou ali, eu ia pegar uma letra Vou acertar aqui, por favor O cara ali, ó O cara ali, é ele que tá consertando os carros aí do pessoal Ah, você não tá consertando não? Não, 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 não Só peguei emprestado aqui com ele Cadê o cara pra entregar ele agora, de volta? Cadê o cara pra entregar ele agora, de volta? Ih, a polícia ali, mano Isso já tá ruim Nessa polícia aí Tomara que ele dê ruim pra mim, né Nossa senhora, velho Olha o que ficou comendo ali, velho Tá doido Eu acho que é os caras, hein Eu tô achando que é os caras que tão ali Vou deixar esse parado aqui quieto, velho Vou deixar aqui, já que ele tem GPS Ele encontra e pega Deixa parar a dona aí, mano Que se dane, velho Tá o seguinte Deixa aquele like, compartilha Valeu, falou Que se dane essa moto aí, velho Fui Tchau 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 Tchau